Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como usar a função conte.c do Excel. Essa função é muito útil quando precisamos contar o número de células que atendem a um determinado critério em uma tabela. Então vamos começar, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca, eu sou um produtor de conteúdo digital, principalmente voltado à área de formagem. Também posso ensinar para vocês como produzir essas videoaulas. Imagine que você tem uma tabela com informações sobre pessoas de diferentes países e profissões. E você precisa contar quantas pessoas são de um determinado país. Ao invés de você contar manualmente, podemos usar a função conte.c para fazer isso automaticamente. E para usar essa função a gente tem que ter a tabela que a gente precisa usar, que é como se fosse um banco de dados dentro do Excel. E a célula onde a gente vai apontar conteúdo. Vamos ver isso na prática. Eu já fiz aqui no Excel uma tabelinha já para isso, com nome, idade, sexo, país e produto. E também, já coloquei uma fórmula aqui para vocês verem. Reparem o seguinte, os países eu tenho Brasil, Espanha e Portugal e França. Então, vamos lá. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a tela. Olha só. Brasil, ele já está me dando que tem quatro. Se eu botar aqui, por exemplo, escrever Portugal. Repara que ele já me contou aqui. Ele me colocou dois aqui em Portugal. Certo? Então, como que eu fiz isso? Vamos partir para a profissão aqui. Eu quero procurar engenheiro e me trazer quantas eu tenho. Então, eu vou escrever a função conteC. Eu vou direto nela. Igual conteC. Abre parênteses. Ele está me perguntando qual é o intervalo que eu vou usar. Esse intervalo é onde ele vai contar. É a coluna que ele vai contar. Ou a linha onde ele vai contar. Então, vamos lá. A linha é essa aqui. Essa é a profissão, que é a coluna no caso. Eu marco aqui a coluna. Ponto e vírgula. Porque eu já expliquei em outros vídeos. Que os parâmetros de uma função do Excel é separado com ponto e vírgula. E ele me traz aqui critérios. Que critério ele quer procurar? O que ele quer procurar na tabela? Eu poderia escrever aqui entre aspas a palavra engenheiro. Mas não, eu quero poder modificar essa palavra sem ter que editar a função. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui. Eu já tenho a palavra engenheiro aqui. Então, ele vai me colocar que é a célula G4. Fecha o parênteses. E aperto Enter. Ó. Ele já me contou. Que tem dois engenheiros. Também tem o quê? Tem estudante. Então, vamos escrever aqui estudante. Eu troco essa palavra. Estudante. Ó. Ele está me dizendo que tem um estudante só. Vamos fazer a mesma coisa para sexo, masculino ou feminino. Igual. Conte. C. Abre parênteses. O intervalo. Eu vou direto lá na tabela. Vocês nem vão ver. Aqui, mãe. Eu estou marcando a coluna sexo. Marquei a coluna sexo. Que é a terceira, a letra C, né? Coluna C. Ponto e vírgula. E. Aqui, ó. Eu crio aqui. É o G5. Ele tem 4. De uma lista de 9. Ele tem 4 com sexo masculino. E se eu trocar para F? 5. Automaticamente ele faz isso. Simples e bem rápido quando você tem... Eu estou fazendo aqui com 9 linhas. Imagina, eu só tenho um banco de dados enorme. Um cadastro imenso. Então, eu já tenho essa dificuldade para fazer isso. Também vamos lembrar o seguinte. Que o Excel, a função cont.c do Excel, também pode ser usado com critérios numérico. Basta alterar o critério de contagem e o tipo de operador. Por exemplo, eu quero saber quais são as pessoas que têm mais de 30 anos nessa tabela aí. Então, deixa eu mostrar para vocês isso. Como que funciona. Então, eu tenho aqui a tabelidade, que é a coluna B. Igual. Cont.c. Abre o parênteses. O intervalo é a coluna B, lembra? Então, eu vou marcar aqui para vocês. Aqui, ó. O intervalo B2 a B10, que é onde tem a minha coisa. Imagina que eu tenho uma tabela muito grande. Imagina que eu tenho que marcar a coluna inteira. Eu posso fazer o seguinte. Deixa eu ensinar um segredo para vocês. Basta eu clicar na coluna B. Por exemplo, aqui. Por exemplo. Aqui, ó. No G. Se eu clicar aqui, ele marca a coluna inteira. Vou fazer a mesma coisa aqui no B, ó. Então, vai de B até B. Quer dizer, a coluna B inteira. Não importa se tem coisa vazia ou não. Ponto e vírgula. E vou escrever o argumento. Eu quero que seja maior que 30. Fecha aspas. Tem que ficar entre aspas para ele interpretar o sinal de maior. Tem 6 maior de 30. Se eu quiser, eu posso botar aqui. Eu quero menor que 30. Então, eu faço o contrário. Sinal menor. Enter. 3. Simples, né? E objetivo. Quando a gente trabalha com uma tabela muito grande, isso é terrível. Então, é isso aí. Agora que você sabe como usar a função CONT.C do Excel, para contar o número de células que atendem a um determinado critério dentro de uma tabela. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal!